Fala Alcatéia, sejam muito bem vindos ao canal da Wild Live Ceará, eu sou o Thiago Castro e hoje eu vim fazer um videozinho rápido do unboxing do meu presente de Natal chegou um pouquinho atrasado, mas chegou e veio direto da Brutus, lá do Rio Grande do Norte então a gente vai fazer esse unboxing que a Letícia me deu e vocês acompanham tudo aí, fica de olho Música Bom galera, como é muito comum, esses pedidos de final de ano sempre tem um certo atraso contudo, chegou e chegou muito bem, veio direto da Brutus, lá do Rio Grande do Norte a Letícia pediu e me fez mó suspense, então vou fazer o unboxing aqui para vocês eu cortei muito mais para tirar a declaração de conteúdo, até porque eu tomei uma chuva aí estava tudo meio molhado por aqui, mas aqui por dentro está tudo certo e eu vou tirar todos os itens agora para vocês então o primeiro item que veio direto da Brutus é, vou colocar isso aqui veio aqui um braceletezinho de paracordes, tá? paracordezinho muito bacana assim e veio também uma tag deles, né? dizendo produtos para atividades outdoor, EDC, tático, braceletes, multifunções de paracordes e outros, tá? Brutus, está aqui o WhatsApp deles e também o e-mail, tá? aqui o gorila, que é símbolo deles e aqui a tagzinha e aí o braceletezinho de paracordes irado que eu posso redimensioná-lo e colocar no braço para ficar bacana bem interessante, tá? Show! veio um adesivo com o nome da Brutus e veio um outro adesivo que eu achei irado que foi esse Join or Die, tá? Brutus e aí muito bacana aqui serpente, eu não sei muito bem o significado mas eu vou dar uma pesquisada e eu coloco aí embaixo do vídeo, tá bom? bom, veio também uns dois cartões de visitas então, basicamente o que tem na tag, eu acho que eles são até são do mesmo tamanho, na verdade então, são cartões de visitas perfurados é o mesmo da tag e veio essa caixinha irada da Gunzo Firebird, tá? nossa, mano, eu quero até saber o que é vamos ver, né? Gunzo Firebird direto da China, feito da China vamos ver ansioso pra caralho então, abrindo aqui o Multitool da Gunzo e deixa eu ver, já vem com uma bainhazinha aqui de nylon preta, tá? Gunzo Tools aqui, né? aqui a especificação Made in China Package Made by Gunzo Designed by Firebird Massa Multitool Brand Gunzo, tá? produzido na China pela China Gunzo Tools e pela Hong Kong Firebird International feito na China a Gunzo é uma prova de que as coisas feitas na Ásia são boas sim quando passam por um processo de qualidade por um bom controle de qualidade e aí eles agradecem a gente por comprar esse Multitool da Gunzo e aí dizem que isso deve resolver vários problemas em relação à sobrevivência no meio do mato e diariamente no cotidiano no meio da cidade vou deixar de enrolada e vou abrir aqui veio com uma sílicazinha bacana pra não pegar pra não pegar umidade e olha o espetáculo que veio veio no saquinho ele é pequenininho cara olha do tamanho da mão mais ou menos e ela sabia que eu queria eu já tinha falado em alguns vídeos no vídeo do EDC e no vídeo de um item pra pra utilizar no espaço urbano olha aí mano ele é todo em metal tá todo o corpo dele é metalizado é um metal meio fosco não é o mais brilhante possível e que bom porque ele acaba talvez não demonstrando muitos arranhões e bom vou detalhar todas as funções dele aqui pra quem não tem unha é complicado mas vamos lá vou puxar primeiro a lâmina dele nossa é rígido demais tá vamos ver se tá com fio navalha ele não vem com fio navalha mas já vem bem afiado assim vem com uma chave estrela uma chave de fenda e uma lixa a lixa eu acho que vai ser mais difícil ainda de se puxar vem bem apertadinho e bom ah não vou puxar não vocês já sabem como deve ser a lixa de um canivete modifunção tá bom vamos ver aqui puxar os demais itens tá as demais funções dele bom aí aqui ele tem um abridor de garrafa acredito eu que me parece uma chave de fenda menor hum aqui é um perfurador e uma serra cara ele vem com uma serra aqui muito bacana né e o alicate com cortador de arame aquela pontinha mais fina e aquela para pegar parafuso né aquele parafuso sextavado e tal caralho mano muito foda muito foda e a portabilidade perfeita né perfeita menor do que o da de algumas marcas nacionais como por exemplo a Invictus né a própria náutica e mas canivete lindo né é um multitool lindo demais e é ganso né tá vendendo como água no deserto e não dá para negar a qualidade dos produtos que a ganso vem produzindo assim não sei se algum canto tem a logomarca deles eu acredito que não até porque não deu para ver aqui ainda mas é nosso multitool muito bacana a molinha dele faz um barulhinho aqui legal e você para guardá-lo fechou aqui fechou aqui ele acessa a parte interna e ele voltou ao tamanho mais portável dele mais portátil tá irado presente amei Letícia amei amor e com certeza eu vou usar muito no meio da cidade a gente está começando agora as gravações do Nômade e em breve vocês vão ver essa belezinha em ação tamo junto valeu a todo mundo que assistiu e vamos para a natureza um abraço tchau tchau Amém.